Fala pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje galera, fique muito atento nesse vídeo até o final Porque eu vou falar a respeito do banco B6 galera, é isso mesmo Você já ouviu falar nesse banco? Então fique muito atento Porque tem várias pessoas que estão abrindo conta e caindo nesse golpe Muito atento aí, fique até o final e compartilhe com aquele amigo que anda abrindo conta aí em qualquer lugar A gente sabe que hoje tem muito golpe aí na praça, no Facebook, Instagram, até mesmo pelo WhatsApp através de links Então fique muito atento porque o que vou compartilhar com você hoje é de grande utilidade, ok? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais E aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida aí A respeito de contas e cartões de crédito, hein? Então galera, a informação a respeito do B6 Banco é muito sério, tá? E no final quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando desse vídeo, tá? Será se realmente é um golpe ou é um banco novo que está abrindo? Comente aí, tá? Bom pessoal, e a notificação que as pessoas estão recebendo é a seguinte Um limite de R$ 5.000 foi pré-aprovado Para dar continuidade na emissão do seu cartão e a sua liberação de crédito Você deve abrir sua conta digital com valor mínimo de R$ 50,00 Então aqui galera já dá para chamar a atenção, né? Como é que você vai abrir uma conta e já colocar um valor mínimo de R$ 50,00 Para estar liberando um cartão de crédito, galera? É muito suspeito, né? Muito estranho, nunca vi isso, tá galera? Confesso para vocês Nunca vi um banco sério pedir para você abrir conta E em seguida colocar o dinheiro na conta para poder liberar a função crédito, né? Isso não existe, tá galera? Então fique muito atento Continuando aqui o e-mail Fala mais o seguinte, pessoal Fique atento aí Porque o negócio é sério, hein? Esse valor pode ser efetuado através do PIX Ou mesmo o pagamento do boleto que está anexado a esse e-mail Pague em dia e tenha seu limite de crédito rápido e fácil Ressaltamos que o não pagamento do boleto no prazo Referente à taxa de emissão do cartão B6 Bank Poderá acarretar a inclusão do CPF nos órgãos de restrição de crédito Como SPC e Serasa Então galera, vocês podem ver aí Além de te falar isso, ele ainda te ameaça, né? Se você solicitar o boleto para pagamento E não efetuar o pagamento do mesmo Seu nome entrará no SPC e Serasa Então ele já está praticamente aí te ameaçando, né? Se você abrir a conta e não pagar o boleto Seu nome automaticamente será negativado E as pessoas que estão abrindo conta nesse banco Estão aí fazendo esse pagamento de R$50 Após solicitarem uma ligação, entrar em contato Não tem nenhum retorno, né? E alguém que consegue, eles falam que vão estar resolvendo Vão estar atualizando as informações Porém, galera, não ocorre nada, né? Quem pagou o dinheiro e perdeu, né? Infelizmente, não tem nada a ser feito Inclusive, vou compartilhar com vocês agora Algumas reclamações lá do Reclame Aqui Para você ver que o negócio é muito sério, viu galera? Então fique atento até o final desse vídeo E já deixe seu like, ok? Bom pessoal, está aí na tela Já estou no Reclame Aqui E fala o seguinte a mensagem B6 Bank É ditado pelo Reclame Aqui De dois bancos que não existem Aí tem aqui abaixo o seguinte Esses dois bancos, na verdade, são pura enganação Tem o mesmo número de telefone Que está desligado E os endereços de e-mail simplesmente Não existem o domínio Me fizeram pagar um boleto de R$50 Para emitir um cartão de crédito Que nunca foi enviado E de uma conta Que nunca foi ativada Não tem nenhum canal de comunicação Quero meu dinheiro de volta R$50 Então está aí galera Essa pessoa abriu conta E fez esse depósito Via Pix de R$50 Porém o cartão Nunca chegou no endereço E a conta Nunca foi ativada Então preste atenção Não vai sair clicando Em qualquer link Que você vê Nas redes sociais Então por isso que é muito importante Você clicar aqui no canal Para se inscrever Ativar as notificações E deixar o like Para não perder As próximas novidades Porque cada link Que eu compartilho aqui com vocês É super seguro Você pode abrir sua conta Sem medo E aí na sequência Vocês podem ver O link do B6 Que fala o seguinte Aqui no suposto site O B6 é um banco para todos Sem exceções O B6 Bank Existe para facilitar Sua vida E aqui abaixo Pessoal Vocês podem ver Que tem até 3 tipos de cartões Temos cartões exclusivos Para você Com o B6 Você conta com uma conta digital Simples e completa App E cartão de crédito Com a bandeira Mastercard Com até 15 mil de limite Mesmo para negativados Então galera 15 mil de limite Que eles estão prometendo Liberar para os clientes Que abrirem conta E na observação Eles falam que Até mesmo Negativados Então Já é de se estranhar Mas aqui abaixo Ele fala o seguinte No site Para ter o cartão de crédito Mais desejado do Brasil Basta preencher As informações abaixo Em seguida Você já fica sabendo O valor que o B6 Vai disponibilizar No seu cartão Mastercard Temos crédito Para todos E aqui que está Galera A seguinte informação Que você vai ter que preencher Aqui você vai estar informando O seu CPF Seu nome completo E-mail E o celular Com o DDD E mais aqui abaixo Você vai informar Qual a sua renda mensal Em seguida Você vai vir na opção Lei e concordo Com os termos e condições E na sequência Você vai concluir Todo o passo a passo Que eles estão pedindo Em seguida Acredito eu Que será gerado Um boleto Para você fazer o pagamento De R$50 E aí que o bicho pega Os números que eles enviam Para você entrar em contato Nem o funciona Segundo o que as pessoas Estão falando aqui Nos comentários Eles ligam lá pedindo A devolução do valor Eles falam que vão resolver E não resolvem nunca E aí galera Nessa próxima reclamação Do Reclame Aqui Fala o seguinte Minha conta foi bloqueada Sozinha Há seis dias Tentei desbloquear Pelo aplicativo Mas não consegui Conversei no chat Não resolveram nada Só dor de cabeça Liguei na central E a única coisa Que eles falam É que eu tenho que esperar Eles entrar em contato Comigo Já estou ficando Com as minhas contas Toda atrasada Porque eu não consigo Tirar meu dinheiro Da conta O interessante É que quando os clientes Ligam para lá Não conseguem nenhum Retorno da instituição Tá galera Não conseguem falar Com ninguém E no chat Quando eles conversam Ninguém responde Então tá aí galera Esse assunto polêmico A respeito do B6 Bank Que está com essas reclamações De alguns clientes Vou estar verificando Aqui direitinho Saber realmente Se essa conta Está registrada No banco central E vou trazer Mais novidade Para vocês A respeito Do B6 Bank Agora quero saber De vocês Você já ouviu falar Desse B6 Bank Comentem aqui Você conhece Alguém que tem conta Que pagou os 50 reais E até agora Ficou no prejuízo Comentem aqui Lembrando que Seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade E não se esqueça De fazer parte Do nosso grupo De WhatsApp Para tirar suas dúvidas E ficar bem informado Tá bom Vou ficando por aqui Como é esse vídeo Um forte abraço A todos vocês E até a próxima E até a próxima